Saudações, amigos modelistas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do blog do Chiquito. Quem não me conhece, eu sou o Bruno Chiquito, aqui do blog do Chiquito. Será que hoje, finalmente, acaba essas aulas teóricas do blog do Chiquito? Finalmente a gente vai ver o Chiquito montando um kit, será? Acho que não! Não, pessoal, ainda não. A gente está aqui na nossa série de aulas teóricas, tá? E é importante você aprender algumas teorias, coisas que ninguém ensina, só o Chiquito está ensinando aqui pra você. É verdade. E a gente já teve três aulas sobre teoria de tintas e a gente aprendeu um pouco sobre as resinas. Saímos lá atrás da tinta óleo até chegar nas tintas acrílicas vinílicas modernas de hoje. Então, basicamente, falamos de todas as resinas importantes que existem no modelismo hoje. Não falamos todos os tipos de tinta, mas falamos basicamente todos os tipos de resina. Se eu não falei de alguma tinta que você usa aí na sua bancada, tenta descobrir qual que é a formulação dela e você encaixa nessas últimas aulas. É, tá bom. Mas ainda precisamos abordar alguns temas teóricos. Infelizmente, ainda não acabou. Não vai ser agora que nós iremos montar um kit. Eu não acredito no que eu ouvi. Mas se você quer ver o Chiquito montando o kit, não esquece. Nós temos as lives aqui no YouTube todas as quartas e sábados. Aí tem Chiquito montando o kit à vontade e ao vivo. Alô! E a aula de hoje a gente vai abordar um tema que é importante, é pertinente e faz parte do nosso dia a dia. O tema da aula é primers. Usa ou não usa? Que cor? Vamos discutir um pouco sobre isso. Mas antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra você sempre receber as notificações aqui do canal, você saber sempre que tiver vídeo novo. Vídeo novo aqui, aberto pra todo mundo, todas as terças-feiras. Padrinhos e membros recebem os vídeos assim que eles ficam prontos. Quentinhos, saindo do forno. Você ainda pode ser padrinho do Bloco Chiquito, ou você pode clicar neste botãozinho aqui. Seja membro e você ajuda a manutenção do canal. Mas vamos começar. YouTube, vinheta, por favor. Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do Bloco do Chiquito. Seja você também um padrinho do Bloco do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Padrinhos recebem muitas vantagens, como Acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp Workshops e aulas fechadas e exclusivas Materiais de apoio Conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão Acesso ao grupo de montagem do blog E descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog Ainda participa de forma antecipada das promoções E recebe brindes exclusivos Acesse o site Apoia.se barra blog do Chiquito E escolha uma campanha Temos campanhas a partir de 5 reais O link está na descrição Então vamos começar a nossa aula de hoje A nossa quarta parte de teoria das tintas E nós vamos falar sobre algo que a gente comentou brevemente nas aulas anteriores Mas é um tema que precisa ser debatido mais profundamente Porque faz parte do nosso dia a dia O tema da aula de hoje é Primers Antes, um pouquinho da história do primer Senta que lá vem a história A história da preparação de superfície para pintura Anda junto com a história da pintura Então a gente tinha, desde a antiguidade, os construtores de navio Eles cobriam a madeira do navio com piche e outros materiais Para calafetar, isolar e também como preparação de pintura A primeira utilização do primer Mais ou menos Mais ou menos Como a gente conhece hoje Data do século XIV Isso? Faz tempo E vem lá dos vikings Os vikings, eles eram grandes construtores de barcos Os barcos deles não eram muito bons, para falar a verdade Eram barcos simples, de calado baixo Para navegar em canais, fjordes e baías E eram relativamente descartáveis Eles montavam os barcos Os barcos não possuíam pregos Não possuíam cavilhas Não possuíam... Era apenas encaixado Parecia um leque A construção era bem engenhosa Mas os navios eram relativamente descartáveis Vamos dizer assim Isso se dava mais ao fato de não que eles não conhecerem da engenharia Mas sim pelo fato de eles não possuírem ali, no norte da Europa Boas madeiras disponíveis para embarcações A grande era das navegações que veio nos séculos seguintes Boa parte se deu com madeiras extraídas de países tropicais Inclusive nosso Brasilzão aqui é um país que recebeu o nome de uma de suas madeiras Da qual fazia valer a pena a viagem até aqui Vai Brasilzão! As madeiras de lugares muito frios têm tendências de serem madeiras ruins Pouco duráveis, muito resinosas Não todas, tá? Que não é uma aula de botânica Mas a grande maioria das florestas desses lugares muito frios são constituídas de árvores Como pinheiros e abetos Que são madeiras que são utilizadas até hoje pela indústria Como madeiras baratas de reprodução rápida e tudo mais Então os vikings eles sabiam Que não adiantava caprichar muito no barco Eles não tinham uma boa matéria-prima O barco não ia durar muitas temporadas Geralmente eles faziam um barco só Gastava o bicho durante um verão, uma invasão e depois descartava Essas madeiras, elas têm uma qualidade tão duvidosa Que os vikings sabiam que eles precisavam revestir essa madeira Porque somente cortar as lâminas, as chapas e montar o barco O barco ficaria permeável De tão porosa e macia que era a madeira Então eles recorriam a um recurso que eles tinham disponível Que era a resina dessas próprias madeiras Eles extraiam a seiva de alguns pinheiros que eles tinham lá E essa resina revestia a madeira Dando o jeito deles de calafetar Depois de calafetada, essa madeira ainda pegava cor Com as pigmentações rudimentares que eles possuíam lá na época Vocês assistiram as outras aulas? Vocês lembram quando eu falei do dope? Uma resina nitrocelulose de origem vegetal? Os vikings usavam dope Eles nem sabiam, eles não colocavam esse nome Mas eles estavam usando uma laca nitrocelulose Para proteger a madeira Calafetar a madeira E ainda fazer com que a madeira pegasse tingimento Com as cores das tribos locais Olha que legal! Os vikings não sabiam Mas eles estavam aplicando primer A palavra primer Vem do francês Remier Fala aí Google! Obrigado! Que nada mais é Traduzindo Primeiro Então seria a primeira camada de tinta Glamour zero Exatamente! Exatamente! E é a primeira camada Vamos dizer assim De tinta Que você coloca numa superfície Antes de iniciar a pintura O premier Ou o primer Mais ou menos da forma Como a gente conhece Começou a aparecer Lá no início do século Dezenove Nos anos de Mil Oitocentos e dez Mil Oitocentos e vinte Por aí Nos primórdios do esmalte sintético Quando eles faziam O esmalte sintético lá atrás Eles faziam a partir Dos derivados de petróleo E o esmalte sintético Era um subproduto Da produção Do querosene Então A resina do esmalte sintético Era uma resina Bem baratinha Se ninguém a usasse Era para o lixo A resina era barata Mas tinha um negócio Que era caro, né? O pigmento É mesmo, né? Pigmento sempre foi Uma dificuldade Extrair o pigmento Isolar o pigmento Criar algumas cores Sempre foi barreira Na história Da evolução da pintura E digo mais É até hoje Então às vezes A tinta era cara Não pela resina Mas sim pelo pigmento Que estava lá dentro E foi descoberto Com o uso Do esmalte sintético Que quanto mais camadas De esmalte Você colocava Na superfície Do que você estava Fabricando Maior seria A resistência Daquela superfície A intempéries Melhorava contra Corrosão Contra erosão Contra criação De pátina Gerava um outro problema Quanto maior A camada de tinta Maior Era a descamação Da pintura Presta atenção Nisso Isso tem Muito a ver Com o nosso Dia a dia Quanto maior A camada De tinta Mais ela Descasca Guarda isso Então Nos meados Dos anos 1810 1820 Antes das pinturas Com esmalte Os pintores Começaram a aplicar Camadas De esmalte Incolor Porque o esmalte Incolor era barato Era um esmalte Sem o pigmento Então As primeiras camadas De esmalte Era um esmalte Incolor Para gerar A altura E a cobertura Da superfície Nos anos De 1830 Misturaram A esse Primer rudimentado Carvão Podia ser o carvão Vegetal Ou simplesmente O pó De carvão Que era extraído De dentro do petróleo Que é o que dá A coloração Preta do petróleo É o resquício De carbono Mineralizado Que ele possui Lá dentro Isso daí Sai no processo De refina Do petróleo E também Gerava Subproduto Baratinho Também Nessa mesma época Começaram A misturar A essa resina Gomas Colas Colas De farinha Colas Brancas Ou até mesmo O próprio Látex Para aumentar A resistência E aumentar A durabilidade Dessas primeiras camadas O carvão Foi o primeiro Espeçante Do primer Porém Houve uma queixa Em cima Desse primer Espeçante De carvão Ele deixava Superfície preta E isso dificultava Um pouco A pintura Principalmente Se você precisasse Pintar algo De branco Ou de cores claras Com isso Nos anos de 1850 Tiraram o carvão De dentro Do primer E colocaram Talco Vegetal Para quem não sabe O talco vegetal É amido de milho Isso fez com que O primer clareasse E o amido de milho Por ser Inerte A uso Solventes Da tinta Ele acabava Sendo também Um bom Espeçante Aumentando A resistência E preparando A superfície Para as novas Camadas de pintura Só títulos De curiosidade O talco vegetal Assim como O talco mineral São utilizados Na formação De primers Até hoje Assim como Bicarbonatos E outros pozinhos Brancos Inertes Da qual você consegue Jogar dentro Da tinta Sem que eles Dissolvam Com isso Lá em meados De 1870 O primer Já estava Bem estabelecido E era uma ferramenta Utilizada Bastante Por pintores E isso Iria entrar Na lista De coisas A fazer Para a nova Invenção Que estava chegando Na humanidade Pronta Para bombar Pronta Para raipar Chamada Automóvel Como eu disse Para vocês Nas aulas Anteriores O esmalte Sintético É uma tinta Que não Precisa De primer Não Precisar De primer Não significa Que não Seja legal Trabalhar Com primer Então Desde o início A indústria automotiva Aplicava Os primers Porque facilitava Um pouco A pintura Era uma tinta Mais barata Do que a tinta Com pigmentação Então você dava As camadas Iniciais Para o primer Ele engrossava Mais Ele preenchia Mais Deixava a superfície Mais clara E depois No final Você acabava Gastando Menos tinta Com cor Que era a tinta Mais cara Por isso Na virada Dos anos 20 Para os anos 30 Quando foram lançadas Comercialmente As primeiras lacas Intracelulose Que de fato Que precisavam De primer Obrigatoriamente A indústria Já estava Acostumada A usar primer Então isso Não foi Um choque Tão grande O único Que não usava Primer na indústria Era o Henry Ford Porque ele pintava Os seus carros De preto E o preto Era uma tinta Mais barata Com pigmentos Feitos com aquele Carvão Extraído Do lado Petróleo E só ele Não Usava primer E pintar As coisas de preto Eram mais fáceis Mas quando ele Quis trocar A cor Dos seus fólios Do modelo A Ele precisou Aderir ao primer Também Então O que que um primer Precisa ter Que faz uma tinta Virar Um primer Para você fazer um primer Você tem uma receita Uma receita fácil Você imagina assim Para você fazer um pão Para você fazer um pão Você tem que ter Farinha Água Sal E pôr no forno Tendo esses três elementos Você faz um pão Existe uma receita de pão? Não Existem bilhões de receitas de pão Eu mesmo Toda vez que faço um pão em casa Eu mudo a receita Porque eu nunca não Esse é o tal do mula Mas a gente reconhece um pão Vendo de longe Porque a gente sabe Que ali tem Pelo menos aqueles ingredientes Farinha Água Sal E foi assado De alguma forma Se vai fermento Se troca farinha Se a água vai não sei aonde Se troca o forno Por frigideira Aí vai Vai dar receita de cada um Mas existe Um Checklist Para você fazer um pão Existe um checklist Para você fazer um primer Então a primeira coisa Que você precisa Para fazer um primer É a tinta O primer Começa com uma tinta Com uma resina Pode ser uma resina incolor Ou pode ser uma resina base Como a indústria trabalha Hoje em dia A indústria chama resina incolor De verniz E a resina pura Geralmente Ela vem Naquelas latinhas brancas Pensando em plástico modelismo É conveniente Usar Alguma resina Que seja compatível Com o nosso polistireno Então por exemplo Primers feitos A base de esmalte sintético São uma boa opção O esmalte sintético Ele trabalha bem Com o polistireno Assim como os primers Feitos a base de acrílico Que são hoje A grande gama De primers Que nós temos Disponíveis hoje São primers A partir De formulações Acrílicas Assim como é possível Fazer com poliéster Ou com PU poliuretano Mas por exemplo Não é possível De fazer com o duco O duco não pega no plástico Então ele não Faz um bom primer Então dificilmente Você vai ver um primer Que tenha Resina base duco O mais comum mesmo Hoje em dia É acrílico E alguma coisa de esmalte O esmalte sintético É aquela tinta Que a gente já aprendeu Que apesar de pegar No plástico Ela tem problemas De fixação E baixa resistência Enquanto que o acrílico Ela adere melhor No plástico Ela apresenta reações Químicas com o nosso Polistireno Então ela tem uma aderência Bem mais forte Ela tem mecanismos De aderência Com o polistireno Então faz mais sentido Hoje em dia Você fazer um primer A base de uma resina Que irá aderir bem Ao nosso produto base Que é o polistireno O segundo ingrediente Da nossa receitinha de pão É o espessante Ou como é chamado Na indústria de tintas A carga A carga É o que vai dar textura Para o primer As tintas Elas gostam De aderir em superfícies Que possuam Uma textura controlada Uma leve ruidez Na próxima aula Vocês vão entender Direitinho Esse conceito De ruidez Lesura Tinta áspera Tinta brilhante Prometo É, tá bom Além disso O espessante Ele dá uma certa Rigidez Ele dá corpo Para o primer Por isso que o primer É sempre uma tinta Mais pesada Porque ele tem Um material sólido Inerte Dentro dele Hoje em dia O mais comum É o talco vegetal Ou o talco mineral E é também Esse talco O responsável Por gerar Essa nuvem Que ocorre Quando a gente está usando O primer No aerógrafo Tá, isso que Lota aqui O seu quartinho É o talco Então Para ter Um primer Você precisa Do espessante Você precisa Do produto sólido Lá dentro Para dar textura E você tem Mais um ingrediente O terceiro ingrediente Que é A goma É o aditivo Que vai Dentro da tinta Para aumentar A fixação Dessa tinta O primer Só faz sentido Se ele se fixar Mais na superfície Do que as outras tintas Se ele não se fixa Melhor na superfície Do que as outras tintas Não faz sentido Você usar primer É verdade E uma das coisas Que ele usa Para esse recurso É uma cola É uma goma Que na indústria de tinta Chama-se Promotor de aderência Promotor de aderência Como os antigos falam É um grude É uma coisa assim Gosmentinha Você mexe lá Você mistura lá Na tinta E ele acaba tendo Mecanismos de funcionamento De cola mesmo E não somente De uma tinta Tendo esses Três ingredientes Uma resina Um espessante E um promotor de aderência Temos Um primer Agora Qual resina Qual espessante Qual promotor de aderência Aí Vai De cada marca Ih rapaz Como eu disse Os mais comuns São os acrílicos Desde as marcas nacionais Como PR Tom Collins E Grico Passando por Tamiya Você tem o primer da Gunze Que é um excelente primer E é feito A partir de esmalte sintético Você tem os primers De fora do plástico modelismo Então você tem O primer da Asa Você tem o primer Multifil da PPG Você tem o primer da Rust-Oleon Você tem primer Da Tecbond Todos com Um bom nível De aceitação Dentro do plástico modelismo E existe também O primer poliuretano Você pode encontrar Tanto em lojas De pintura automotiva Mas também Primer da Valejo A Valejo usa Um tipo de Poliuretano Nos seus primers AK e MIG Também As opções de primer São muitas E muitas delas São muito boas E a pergunta Que não quer calar Qual é a cor Do primer Nos últimos anos Você acostumou a ver Primers de cores Diversas Tem primer Além do tradicional Cinza Branco e preto Você tem primer Vermelho Você tem primer Amarelo Você tem primer verde Mas o que a teoria Diz a respeito A cor do primer Ela tem que ser Cinza O primer Ele é Cinza E quem está dizendo isso Não é o Chiquito Essa história do primer Ser cinza Refere-se A esfera De cores A esfera de cores É a matriz Onde se estabelece A criação De todas as cores Misturando As cores Matizes Com a escala De cinzas Mesclando Matizes Com cinzas Você chega Na esfera De cores Um dia Eu chego Nessa aula Prometo Dar pra vocês A aula De teoria Das cores Uhul Se você quiser assistir Uma aula De teoria Das cores Supinfa É só você virar Padrinho Do blog O Chiquito E tem lá Pra você assistir Um workshop Ensinando A teoria Das cores Corre Negada Mas o dia Eu trago pra cá Continua O centro Dessa esfera É exatamente O centro Do disco De cores Das matizes E o centro Da escala Dos cinzas É o cinza Intermediário Um cinza Que a gente Chama de cinza Neutro Ou muito comum Achar no próximo Adelido também O Neutral Grey O Neutral Grey É a cor Como o próprio Nome diz Neutra É a cor Que não interfere É a cor Da qual Você vai jogar Suas próximas tintas E você vai Encontrar A real Tonalidade Sem mesclas Da cor Que você está Procurando Então Pela teoria Das cores O primer Tem que ser Cinza Primer É cinza Mas e as outras Cores Chiquito Bom Vamos lá Existe O primer Branco O primer Branco É uma ferramenta Legal É uma ferramenta Interessante Mesmo sendo Teoricamente Errado Ele é Bastante Usual Para nós O primer Branco Ele tem Como sua Principal Característica Ser branco Não me diga Mas os bons Primeres Brancos Também Possuem Uma quantidade Menor De Espeçante E Promotor De aderência Para que? Para eles Ficarem Mais finos Mais delicados Exatamente E o primer E o primer Branco Se tornou Uma ferramenta Importante Porque desde Os meados Dos anos 90 Os fabricantes De kits Passaram A mandar Para nós Kits Injetados Em neutral Grey Também Olha aqui A árvore De um kit Moderno Vem Na cor Do primer Isso No intuito De não Interferir Com A cor Da pintura Também Então Se o kit Vem nesse Cinza Da cor Do primer Não atoa Porém Você vai descobrir Isso na prática Se já não Descobriu Que pintar Algo Cinza De cinza Dá um pouco De trabalho Então A principal Função Do primer Branco É dar Contraste Com esses Fundos Cinzas Que nós temos Nos plásticos Hoje em dia Olha aqui Que coisa A gente tinha A plástica De cor Sei lá Amarelo Verde Aí a gente Pintava de cinza Para neutralizar Aí o cara Começou a lançar Plástico cinza A gente tem que Pintar de branco Para neutralizar O cinza Porra Pelo amor De Eita Nossa Então O primer branco Tem essas duas Aplicações Você pode usar Em kits Que vieram Na cor Cinza Tendo o primer Branco Você consegue Um aumento De contraste Mais fácil De aplicar Mais fácil De colocar A quantidade Certa De primer Na sua superfície Mas também Você pode usar Ele Como sendo Um produto Mais delicado Para aquele Seu kit Pequenininho Aquele Seu 72 Que você Não quer Carregar Demais Na textura Você Parte Com Primer Mais delicado Mas toma Cuidado Que não é Todo fabricante Que tome Esse cuidado De fazer O primer Branco Um pouquinho Mais delicado Do que O primer Cinza É verdade Quer dizer Às vezes Não Não é Uma regra Não é Uma norma Também Temos O primer Preto O primer Preto Ele nasceu Exatamente Com a mesma Função Gerar Contraste Com a Injeção Do plástico Associado A isso Existe Um efeito De pintura Principalmente Para cores Metálicas Da qual Você tem Um ganho De eficiência Quando você Vai pintar Um alumínio Um cromo Ou um aço Em cima De uma base Que está preta Então o primer Preto É uma ferramenta Legal Principalmente Para quem Está Pensando Em fazer Um efeito Que se chama Black Base Que é Você dar Uma cobertura Escura No seu kit Antes De efetuar A pintura Eu Particularmente Chiquito Eu uso Bastante Black Base Quando eu Preciso Fazer Pintura As metálicas Um avião Em alumínio Fazer Um motor Coisas Assim O pessoal Exagera Um pouco No Black Base Particularmente Eu acho Que não Precisa Mas aí Vai Da técnica De cada um Então Basicamente São essas As cores Dos primers O primer Por teoria É cinza Mas existe O primer Branco E o primer Preto E lá na frente Quando você Assistir A aula De teoria De cores Você vai Perceber Que o primer Cinza O primer Branco E o primer Preto Estão Dentro Da escala Dos cinzas Onde As matizes De cores Se estabelecem Então Ainda Faz um pouco De sentido Esses primers Quando o primer Passa a ter cor Olha Se o primer Tem cor Ele deixou De ser primer E passou A ser pintura Não faz sentido Você chamar Uma superfície Preparatória Se aquela Superfície Preparatória Faz parte Do acabamento Final Do kit Então nem Que eu ache Certo Ou errado O primer Colorível É uma tinta É uma cor Que vem somado Com os Elementos Que eu ensinei Para vocês Que tornam A tinta Um primer Então é uma cor Que vem Com promotor De aderência E com espessante Também Eu particularmente Não gosto Porque usar Um primer Com cor Para gerar Um resultado Final Acaba acarretando Em uma pintura Muito carregada Uma pintura Muito fosca Muito pesada Não faz O meu estilo Então eu acho Que não faz Muito sentido Você ter um primer Colorido Um primer Olive Drab Um primer Tarkiello Para mim Não faz Muito sentido E se você Se apoiar Na teoria Das cores Você vai ver Que de fato Não faz Muito sentido Chamar Uma cor De primer Uma cor De base Preparatória Porque não é Não faz sentido Mas de novo Não estou aqui Para ditar regras Ou estou Estou aqui Para ensinar Os truques Para vocês A gente entrar Nesses lances A gente vai entrar Nessa História De marketing E tudo mais E Chega de polêmica Chega Não é esse o intuito Desta aula Pelo menos Não a de hoje Então Essa foi Uma aula teórica Sobre primers Em algum momento A gente vai ter Uma aula Prática Sobre primers Tá Mas Só adiantando Para você Não perder O fio do raciocínio Você vai aplicar O seu primer Aplique camadas Leves De primer Você não precisa Carregar demais O primer A gente ouve muito Falar de duas Três mãos De primer Primer Não precisa O primer Ele entra no kit Quase que não é Uma mão completa É um pouco perigoso Carregar na mão Do primer Justamente Por causa Do espessante Ele tem Um elemento Dentro dele Que tem A única Exclusiva Função De deixar A superfície Grossa Superfície Áspera Se você exagera Demais No primer Você pode Dar uma estragada Na superfície Do seu kit Então Primer É uma camadinha leve Uma fumacinha De primer Só para o seu plástico Passar a ter Aquela textura Aquele grãozinho Do primer Na superfície Já está bom Já está bom Para que a gente trabalhe Uma camadinha leve De primer Está bom E não se esqueça Do negócio Que eu falei Na aula de hoje Quanto maior A camada De tinta Mais problemas E quanto maior A camada De tinta Maior É o momento Da tinta Mais ela vibra Em cima Da superfície E Diminuir As mãos De primer É o primeiro passo Para você fazer Pinturas Com alturas Menores E mais resistentes Fica a dica Do chiquitão Aí Às vezes A sua tinta Está descascando Na fita E você Está pondo A culpa Na coisa Errada Por hoje É isso Era isso Que eu queria Falar A respeito Do primer Na próxima aula Bem na hora De cinco reais De cinco reais Tchau Tchau YouTube Conheça o curso de plástico modelismo Do professor Chiquito Já são 14 anos Já são 14 anos de experiência Lecionando plástico modelismo E treinando modelistas Para competições Mais de 300 modelistas Já foram treinados Por o Chiquito E centenas de prêmios Conquistados Com alunos Aprenda plástico modelismo Montando seus kits Sempre com aulas presenciais Nas cidades de São Paulo Ou aulas virtuais Sempre ao vivo Para todo o Brasil E para o mundo Aprenda aviação Militaria Autos Navios E o que mais você quiser montar Do básico ao avançado Aerografia Montagem de dioramas E figuras Aulas com horário marcado Mas atenção As vagas São limitadas Para mais informações Agenda e valores Entre em contato Com o número Ou e-mail Que está na descrição Do vídeo Ah, e vale lembrar Todos os modelos Desse comercial São modelos Dos alunos do Chiquito Venha ser um aluno Do professor Bruno Chiquito 14 anos Lecionando O plástico modelismo O que mais você quiser montar O que mais você quiser montar O que mais você quiser montar Porque eu não me deixo E depois você quiser montar